Então, FG quer dizer função gratificada, que é uma lei que alguns coordenadores têm dentro das secretarias. Vale para todas as secretarias, o que não é diferente da Secretaria Municipal de Saúde. E o PEMAC é um programa de melhoria do acesso à qualidade da atenção básica, onde ele pode ser distribuído para profissionais de ponta ou próprios funcionários da gestão dentro da secretaria. Então, gostaria de saber de que forma está sendo distribuído quais os profissionais que recebem e os valores. O que ensina é que alguns profissionais recebem os dois, tanto a atenção gratificada quanto o PEMAC. E eu gostaria de saber se estão sendo bem distribuídos e que os profissionais da ponta das unidades de saúde também estão recebendo. Sendo que alguns coordenadores nessas visitas pelas unidades de saúde e alguns serviços, como o Centro de Especialidade, Saúde da Mulher e Criança Saudável, possuem coordenadoras e, segundo informações, elas não recebem o FG. O que está acontecendo é querer saber se essa distribuição, ou melhor, se a contemplação da função gratificada, que é de direito, do seu gestor, da sua coordenação, dar ao seu colaborador de setor, ou dentro da secretaria, ou lá na ponta, para o gerente, ou para os demais funcionários da equipe de saúde, bem como o PEMAC, se ele está recebendo. Sendo que alguns profissionais recebem os dois, o PEMAC e o FG, e alguns não têm esse PEMAC, que é um valor, é um incentivo financeiro, que varia o valor de acordo com a sua função. Gostaria de saber quais e quanto estão recebendo esses profissionais.